Você fez o curso de mergulhador depois? Fiz. E aí você foi nesse... Aquele resgate te mostrou que tu viu a necessidade, de repente, de... Foi. Porque tu sentiu uma dificuldade ali, né? Claro, muito grande, porque... Aí tu fez na brabeza, mas assim, depois refletindo, deve ter ficado assim, porra. É, ali foi assim, aquela coisa, a necessidade de você socorrer a aeronave, socorrer o companheiro. Aí depois o... Meu irmão de asa, né? Lembra que eu falei do tenente que me chamou pra ir no marítimo ser mergulhador? Ele foi o mesmo que me convidou pra fazer o curso de tripulante. De maneira. Entendeu? Ele me ligou, falou assim, ele tem uma voz assim, séria, né, ele? Irmão, eu fiz a minha inscrição, tô precisando de um canga. E aí? Eu falei, é sério, irmão? É sério. É sério. Aí eu fui e fiz o curso com ele, né? Fizemos o curso de de tripulante, depois ele viu essa necessidade, ele, como oficial na época no GAN, ele viu essa necessidade do curso de mergulho, conseguiu o curso de mergulho ali no Forte Imbuí, ali onde ficam os comandos, né, do exército. Não, mas esse curso é por onde? Qual instituição? Exército. Exército brasileiro. 45 dias de internato. Ah, internato. É. É, eu só me candidato pra curso legal, pra coisa assim. Esse é o 45 e virou 90, porque parece que é 90. É, parece que é 90, então eu só me candidato pra curso legal assim, entendeu? De nada, né? Aí ele foi primeiro, ele foi na primeira turma e eu fui na segunda daquele ano, né? E foi interessante que nós fomos fazer esse curso, é regime de internato, chegou lá, eram oficiais e sargentos, ainda era cabo. Aí eu não poderia fazer o curso. Mas aí veio uma ordem do COTER pra eu fazer o curso, então... Até porque tinha total pertinência. Justamente, e a questão que eu era... Porque no exército, só depois de sargento, o camarada é militar de carreira. Eu já tinha mais de 10 anos, era militar de carreira. Então, fui autorizado a fazer o curso. Mas lá eu já conhecia alguns instrutores, porque o GAN sempre fez, fazia manobra lá no Forte Moí. Então, nós acabamos criando... Eu, como mergulhador civil, já mergulhava lá pra fazer alguns treinamentos com a aeronave. Então, nós já conhecíamos, né? Alguns instrutores. Sargento Arthur, Lenda. Foi a última turma formada por ele. Lenda, hoje ele tá com o Ricardo Bahia, que é campeão de apneia. Então, um curso de mergulho livre aqui no Mundo Civil. Fera demais. Fera demais. Aí eu me inscrevi pra esse curso. Chegou lá, só tinha garotada, né? Rapaziada, oficiais. Tinha um capitão. Tinha um ou outro sargento mais velho. Mas a maioria... Novinho. Tudo novinho, né? Aí começou, né? Aquele sarrafo todo. E eu esperava, pô... Casa dos Comandos, né? Aí o que eu esperava? Curso de... Madeirada, né? Pô, cheguei lá, aula inaugural, coquetel. Então, acho que até que tinha pegadinha, né? Não, é sério. Eu achei que era pegadinha. Coquetel. Aí começaram as instituições. Aí fomos pra Marinha. Fomos pra Marinha. Tínhamos instruções lá e instruções práticas na Marinha. Aí fomos submetidos à câmera de compressão. É, o curso é completão. Completo mesmo. Muito técnico. Muito técnico. Não imaginei. Quando tu falou do coquetel, eu falei, cara... É. Aí começou. Muito técnico. Aí chegava 11 horas da noite. Nós estávamos lá fazendo o cálculo sobre a densidade da água salgada, que tem 1,25. Um motor de 50 metros a tantos metros... Um motor de 50 quilos a tantos metros de profundidade. O quanto eu preciso de ar pra quebrar a linha de flutuação desse motor. Então era esse tipo de... De cálculo. De castigo. Que nós tínhamos. Tu tava preferindo madeirar, né? E eu me perguntando, quando é que eles começam a bater? Pelo amor de Deus. Me bate, mas, pô... Eu não aguento mais fazer esses cálculos. E são cálculos, assim, escrotos. O curso é... É excepcional. Bater palmas pro Exército Brasileiro, tá? Recebeu o reconhecimento da Marinha do Brasil, que antes era a única instituição que ministrava o curso de mergulho. O Exército recebeu essa homologação da Marinha e o curso é extremamente técnico. A prova no final do curso dura seis horas. Prova escrita. Seis horas. E tem que ver o desespero dos alunos por fazer a prova escrita. É estudar o tempo todo. Tempo livre é estudando. Só tem uma parte de... Que é o... O estresse, né? Que é uma pista que nós passamos, que é uma pista de estresse dive. Na Marinha, no tanque de instrução militar. E no final tem um mergulho que ultrapassa os 30 metros. Em água totalmente escura. É, eu já imaginava isso aí. E eles explicam, ó. Que não é curso pra ver peixinho. É, porque tu falou isso aí, imagina. Não, é curso. É curso. É mergulhar no caldo de cana. É mergulhar no caldo de cana. É aprender tudo por tato. Pô, a gente faz mergulho com máscara velada. É verdade. Mergulho com máscara velada. Literalmente no tato mesmo. É no tato. Eu achei o nível de profissionalismo tão grande do exército brasileiro. Que... Nós temos mergulho noturno. Tem uma foto no meu Instagram que um soldado tirou na praia. Tá todo mundo com aquele cialume pendurado no... É uma coisa assim. Você é aluno, você vai fazer o mergulho. Não tem um instrutor do seu lado na coleirinha, não. Na camarada. Te preparamos pra você fazer isso. Você vai fazer navegação noturna, você vai fazer navegação noturna. O instrutor só tá no ponto de checagem. Subiu errado, ele... Opa, perdeu uma gaivota. É assim. E é um curso extremamente técnico. Muito bom. Foi uma experiência ímpar. É um brevê que eu sustento com... Tenho orgulho de pôr no peito. Porque é um diferencial. E é... Eu acho... Assim... Eu acho que a polícia tem de investir mais nisso. Na parte marítima, na parte aquática. Até porque nós temos a Baía de Guanabara, nós temos um litoral gigantesco, portos, portos pra serem inaugurados. E isso fica a cargo da Polícia Federal e da Marinha, sobrecarrega. Até porque o efetivo de... Quer dizer, o efetivo de vocês não é maior, mas está mais concentrado. Justamente. Então fica mais fácil de trabalhar. Como eu falei, né? São 40 mil homens. Não são 40 mil voluntários pra água, né? Porque a água, ela é um... A água separa os homens dos meninos. Agora imagina o cara que fazia o curso de tubarão. Como é que era o de tubarão? Cara, o curso por si só é... Curso de Operações Especiais Marítimas. Olha o nome do curso. Curso de Operações Especiais Marítimas. Imagina o que os caras passavam nisso. Os caras sabiam de água... Tudo que podia, não podia. Entendeu? O curso era voltado todo pra água. Porque o GAN foi grupamento aero-marítimo. E os tubarões ficavam no GAN. Em 2012 que ele se tornou grupamento aeromóvel. E o marítimo separou. Mas o GAN era o grupamento aero-marítimo. Então os caras tinham instruções de água, meu irmão. Full time. Pra caralho, né? Porra, os caras nadam muito, cara. Tchau.